Eu te amo moreninha, você finge me amar, eu já fiz um juramento, de contigo eu me casar. Se você me desprezar, de paixão eu vou chorar, se eu fosse um passarinho, em seu jardim ia posar, a roseira inflorescida eu queria cojear. Se você me desprezar, de paixão eu vou chorar. Se eu fosse um passarinho, queria ser, eu sabia, tão sereno eu voava em seus braços e ia sentar. Ai, se você me desprezar, de paixão eu vou chorar. Música Se eu fosse um passarinho, eu queria caprichar, pra fazer nenhum bem beijo, pra nós dois juntos morar. Ai, se você me desprezar, de paixão eu vou chorar. Ai, se você me desprezar, de paixão eu vou chorar. Ai, se você me desprezar. Ai, se você me desprezar. Ai, se você me despreoder.